Salve, salve minha galerinha! Beleza com vocês, mano? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, acho que é uma hora da manhã, mas eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês pra trocar uma ideia com vocês aqui, maneiro. Eu sei que tô devendo conteúdo pra vocês aqui, mano, mas vamos lá. Galera, é pra falar a respeito, mano, das redes sociais mesmo, mano. Que, inclusive, tem que incluir essa daqui, né, mano? Sobre o crescimento que a gente tá tendo aí nas redes sociais, mano, nas outras redes que eu tenho. E que vocês também estão lá. Tenho certeza que tem muita gente que tá aqui, veio de lá. E, cara, eu tô felizaço com isso. E eu queria compartilhar isso aqui com vocês, por isso eu tô gravando aqui agora, mano. Sei que eu tô sumido aqui, mas trocar essa ideia com vocês aqui, mano, porque eu sei que tem muita gente que tá aqui, que já acompanha há bastante tempo, que tá sempre na torcida aí, sempre querendo que a gente cresça mais e mais. Muita gente que tá comigo aqui sempre teve ali me incentivando pra poder continuar jogando conteúdo na internet, mano. E, porra, lá no Insta a gente tá com quase 100 mil. E no Tic Tac a gente com quase com 400 mil, mano. E, porra, na mente passa aquele filme, mano. Muita coisa na cabeça, né, de, tipo assim, caralho, como é que pode uma parada que, tipo assim, eu pensava, será que é possível? Será que vai acontecer, mano? Será que a galera vai abraçar a gente? E, tipo assim, a parada fluindo. E a gente começa a pensar mil coisas, mano, o que a gente pode fazer? Porque, querendo ou não, eu sempre pensei, tipo assim, será que a gente consegue crescer na internet e trabalhar com a internet? E, aos poucos, as coisas acontecendo assim, a gente começa a pensar, tipo assim, pô, será que vai fluir mais? E, pô, nessa rede aqui a gente também comecei a botar na cabeça, tipo assim, mano, a gente tem que crescer aqui também. E já sabe, né? Já deixa aquele like aqui que é importante pra caramba, se inscreve no canal e ativa a notificação também. E fica aquele lance na cabeça, mano, será que a gente pode crescer aqui? E, tipo, eu tenho muita coisa em mente, mano, pra poder trazer aqui pra vocês caso as coisas comecem a fluir aqui também, mano. E, pô, dos meus sonhos, as coisas que eu quero pra mim, né? Pra minha vida, que quando eu comecei a me jogar na internet, eu sempre pensei, tipo, caralho, se a parada fluir na internet, eu vou conseguir voltar a fazer minhas coisas do jeito que eu quero, realizar meu sonho, compartilhar com a galera, poder ajudar minha família. E, principalmente, mano, que é uma parada que eu sempre trago comigo, é de poder, mano, ajudar outras pessoas, tá ligado? Que é uma parada que eu penso muito por tudo que eu passei com a minha família e sei que tem outras pessoas que, pô, também estão passando por isso também, sabe? E nem sempre tem o apoio da família, igual tem com a minha, né? E, pô, eu levo muito de boa junto com a minha família e tal. Mas eu penso muito nisso, de poder crescer, tanto aqui agora nessa rede, igual eu tô crescendo nas outras, junto com vocês aí, que sempre, ó, John, continua, continua, que vai dar certo, vai dar bom a gente estar aqui. E, pô, fazendo esse vídeo mais pra poder falar a respeito disso mesmo, mano. Que, pô, tomara que a gente cresça mais e mais aqui, cresça mais e mais nas outras redes. Saí de 2 mil, mano, no Insta, quando eu comecei a gravar conteúdo, que já tem uns 4 anos, eu acho, mano. E, pô, batendo quase 100 mil lá agora, a galera abraçando, chegando gente de tudo quanto é lugar, a galera mandando mensagem de carinho, tanto falando comigo, falando da minha família. E eu espero que a gente possa crescer mais e mais, mano, pra eu poder estar trazendo muita coisa maneira, as coisas que eu tenho em mente, trazer pra vocês aqui, que eu acredito que vocês vão curtir bastante, mano. Eu tenho muita coisa na mente de ideias que eu posso trazer aqui, mano. Que vocês pedem sempre assim pra poder estar compartilhando. E eu poder jogar aqui com vocês aqui, e a gente poder realizar tudo isso que eu tenho em mente, mano. Então, esse vídeo é mais pra falar sobre isso, que eu tô feliz pra caramba com tudo que tá acontecendo, e é graças a vocês. E eu vou fazer outro, mano, se a gente bater os 100 mil na outra rede lá, eu vou vir aqui falar com vocês de novo. Não tô jogando tanto conteúdo, galera, porque eu quero fazer uma parada aqui maneira, pra poder fazer uma gravação legal. Tô gravando aqui na cama, mano, deitado, pra poder jogar conteúdo aqui pra vocês. Porque eu também tô aqui agoniado, porque eu falei, pô, mano, tô com o canal, não tô gravando pra galera, e a galera tá me cobrando lá no Insta. E eu quero trazer muita coisa aqui pra vocês, mano. Tô feliz pra caramba. E eu quero que a gente passe a crescer aqui, mano. De verdade. Pô, igual nas outras redes, vocês sempre falaram comigo, John, vai crescer, vai crescer. E vocês falam também da gente crescer aqui, sabe? E eu quero que a gente possa chegar no meio dessa galera aí também, que, mano, tem vários seguidores também no YouTube, e que a gente possa também ser grande aqui também desse jeito, sabe? Eu tô pensando muito nisso agora, e eu vou cair aqui também no YouTube com força junto com vocês, e trazer bastante conteúdo pra vocês aqui, a respeito de tudo que vocês querem saber. Eu quero trocar uma ideia com a rapaziada, com a mulherada que esteja passando pela mesma situação, né, da cadeira de rodas, que tem vários, querendo várias ideias, pedindo pra mim no direct do Insta, pô, John, fala disso, como é que foi pra você no início e tal. Então eu quero trazer isso aqui também, galera. Mas é isso. Mas pra dizer pra vocês que eu tô feliz, acho que a gente possa crescer mais e mais nas redes, e aqui, principalmente também, pra gente poder tá foguete subindo com força aqui, mano. Sem destino, e que a gente possa fazer bastante coisa, mano. Valeu? Só agradecer a todo mundo aí. E, mano, curte o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, ativa a notificação pra gente poder tá fazendo essa parada aqui girar com força, valeu? Muito obrigado, galera. E batendo os 100 mil lá no Insta, que tá quase, falta bem pouquinho. Eu venho aqui, vou gravar outro vídeo aqui pra vocês aqui, pra gente comemorar. Valeu, minha galera. Tamo junto! Tchau, tchau. Tchau.